Olá, amigo! Tudo bom? Vamos meditar hoje no capítulo 23 do livro Mensageiros da Esperança, da escritora Ellen G. White. Capítulo que tem como tema o trabalho ministerial de nossas revistas. Você sabe que no trabalho da coportagem, na obra da coportagem, existem dois tipos de trabalho. O trabalho com livros e o trabalho com revistas. Alguns coportores preferem trabalhar com revistas especificamente. Você também conhece e sabe que existem uma revista chamada Nosso Amiguinho e outra chamada Vida e Saúde, que tem mostrado o evangelho de muitas maneiras para várias pessoas. E é isso que Ellen White tem mencionado em seu livro Mensageiros da Esperança, neste capítulo. Ela afirma que as revistas da obra da coportagem transmitem ensinamentos bíblicos capazes de salvar pessoas e muitos podem ajudar no trabalho de vender e distribuir tais revistas e tais periódicos. Todo mundo pode participar. E outra coisa, as nossas revistas afirmam que o fim está perto, o fim está à porta. É assim que ela fala. Ela diz que essas revistas precisam conter a mensagem angélica, a terceira mensagem angélica, a mensagem de um Cristo que está para voltar. Ela afirma que o mundo deve receber a luz da verdade por meio de um ministério evangelizador da palavra em nossos livros e periódicos. Ela diz também que é muito melhor alguém fazer assinatura de um ano, uma assinatura anual, do que fazer uma assinatura de um curto período de tempo. Porque aqueles que fazem assinatura anual ou por um longo período, têm mais probabilidade de renovarem as suas assinaturas e assim continuarem ouvindo na mensagem do advento a todo mundo em nossa geração. Amigos, a pregação do evangelho precisa ser intensa. Precisamos usar todos os meios para propagar o evangelho e a mensagem de Cristo às pessoas. E as revistas estão aí. Revistas e periódicos que podem ajudar a chegar a locais que talvez sejam difíceis de um pregador ou um evangelista estar lá. As revistas são o evangelho pregado a todo mundo. Que você possa fazer esse trabalho de distribuição e que Deus também possa te abençoar e você possa sentir o desejo no seu coração de salvar do pecado e guiar no serviço.